Pessoal, antes de começar a gravar, eu queria dar um salve pro Isaac, obrigado pelos 220 bilhões, mas eu vou devolver ele porque eu não vou roubar inscrito não, e eu vou divulgar o servidor agora, gente. E aí jovens, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo, eu sou o Estronde, se você não é inscrito no canal, eu convido vocês a se inscreverem, se você já é inscrito, deixa seu like pro YouTube, notifica meu vídeo pra você, sai todo dia às 5 horas da tarde, então não perca. Bom pessoal, me aperta na tela, mas eu não vou tentar assessorar, se eu não assessorar, mete 50 likes, beleza? Então vou tentar matar 50 likes nesse vídeo aqui. E pessoal, essa aqui é a loja de servidor, é super OP a economia, porque vocês estão vendo aqui, 220 bilhões, muita coisa, né? Vou tirar esse servidor da falência, mas vocês tem que deixar o like rápido. Aqui tem a mina Rank Upp, ó, eu sou Rank, não sou Rank Vaca não. Ah, não posso entrar. Eu não sei como é que dá Rank Upp aqui, sério, eu não sei. Deixa eu ver, o Master, ai mano, tem o Master King falando no chat, mas eu acho que é fake, mesmo com o Tag YouTube. Tá bom, não me interessa, eu tô fazendo meu vídeo. Tá pessoal, eu dei um corte aqui, ó. Agora que eu tô vendo, eu tô focadão aqui, mas aqui dos lados tem, pessoal. Olha aqui, ó. É, vendo esses itens aqui. Ah, tá, entendi pessoal. Mina porco vende ali, ó. Tá vendo? Eu sou porco, eu posso vender aqui, ó. Aqui é quantos? Mil? É 55 mil. Vamos olhar a mina mais avançada? Ah, eu não posso ir, não. Beleza, a mina mais avançada é essa daqui. 140 mil, o pack. O pack é o inventário, não tô ligado. Bom, aqui é o pesão, pessoal. Entra no servidor, vão divertir comigo. Eu não vou ficar jogando aqui, porque eu só divulgo o servidor. Quer que eu divulgue o seu, entra em contato comigo no Twitter, que eu vou divulgar o seu servidor. Então é nóis, pessoal. Um abraço a todos. Falou e fui! Tchau, tchau.